Olá meus amigos do seu, do meu, do nosso, Pedro Entre Amigos Henrique, tudo bem? E hoje estou aqui com mais um sonho de youtuber, esse quadro que todo mundo gosta, todas as segundas-feiras eu venho aqui. Bem, eu estou fazendo fora do estúdio, porque eu estou de mudança, então o que acontece? Estando de mudança, tudo fica bagunçado, não tem condições de fazer no estúdio, mas enfim. Bem, uma coisa que eu queria falar para vocês antes de começar o vídeo, ontem infelizmente não pude fazer, não pude postar vídeos, tive visita aqui em casa e a visita foi embora muito tarde, então não deu para eu fazer vídeo ontem, ficou faltando o bate-papo com Bilu ontem que vai ser o encerramento, vai ser hoje e hoje vamos ter três vídeos, esse sonho de youtuber, papo sério e bate-papo com Bilu, beleza? Então vai ter mais dois vídeos depois desse. Bom gente, o sonho de youtuber hoje eu quero falar sobre duas coisas, primeira, está acabando o ano, você está, cumpriu a sua missão fazendo vídeo todo ano, isso é muito importante, e o mais importante ainda gente, é que você organize tudo, por exemplo, esse ano você está terminando esses vídeos, essas sequências de vídeos que você faz o ano inteiro, então tenta projetar para o ano que vem gente, novos vídeos, novos conteúdos, ou continuar mesmo com os conteúdos, mas sempre aumentar mais os conteúdos, tornar eles cada vez mais produtivos, mais grandes, grandiosos, isso é muito importante para você manter os seus vídeos e manter tudo, né? Esse ano, infelizmente eu tive a perda do Pedro Henrique para todos, né? Agora eu estou com o Pedro entre amigos Henrique, foi uma perda lamentável em setembro, né? Porque a gente perdeu uma coisa que a gente faz durante três anos, é muito chato, né? Mas passou, já foi, eu faço assim, quando acontece alguma coisa de ruim, geralmente eu passo a borracha e apago, entendeu? Então já não faz mais parte das minhas lembranças. Bom, e outra coisa que eu queria falar com vocês, eu queria dar aqui cinco dicas, cinco dicas, para você fazer vídeos muito legal, né? Eu já fiz esse vídeo uma vez, mas eu quero de novo fazer isso para vocês e quem puder a gente deixa o joinha de vocês aí para me ajudar bastante, beleza? Bom, é o seguinte, primeira dica, gravar com um celular ou tablet deitado. Porque se você gravar com um tablet em pé, vão ficar duas sombras pretas aqui, então você não vai conseguir fazer vídeo, vai ser muito complicado. Segunda dica, procure gravar sempre na claridade. Por exemplo, eu aqui, eu estou contra a lâmpada, quer dizer, a lâmpada daqui atrás, estou na frente da lâmpada, né? Eu estou na frente da lâmpada, nunca grave de, nunca grave, é, tipo assim, de cordas para a lâmpada, grave sempre de frente para a lâmpada. Por exemplo, quando você for gravar na janela, grava sempre de frente para a janela, não de costas para a janela, porque aí a claridade vai vir no seu rosto e você vai ter uma imagem melhor. Outra coisa muito importante para você fazer, que eu acho muito importante para você fazer, figurino, você trocar o figurino quando for gravar, né? Já foram duas dicas, né? Foram você gravar de frente para a janela, né? E gravar com a tela virada, né? Outra dica é o figurino. Gente, a terceira dica, figurino, coloque sempre uma roupa diferente na hora que você for gravar. Por quê? Porque se você colocar a mesma roupa, vai dar a impressão que você está gravando um vídeo, que você está gravando no mesmo dia. Vai dar a impressão que você está gravando no mesmo dia. Então, procure gravar com outra figurina diferente, que vai ficar super top, super legal. Bom, quarta dica que eu vou dar para vocês. A quarta dica é muito importante, é o áudio. Tá? Duas formas de áudio que você pode usar, que são muito importantes. Bom, não precisa você gritar. Na verdade, você tem que falar no tom que as pessoas possam escutar. Então, aqui eu estou falando no tom que todo mundo vai ouvir. Beleza? Outra coisa muito importante, além desse áudio de você falar para o público aqui dentro dos vídeos, é muito importante a música. Se você for colocar uma música de fundo, jamais coloque a música mais alta que a sua voz. Sempre coloque ou no tom da sua voz ou um pouco mais baixo. Porque se você colocar uma música, por exemplo, eu estou falando aqui, eu estou falando baixinho, é a música do que eu estou tocando. É, 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 você não vai entender nada. Eu não vou entender, você não vai entender, ninguém vai entender nada. Então, procure colocar a voz e o tom da música certinho, rente um ao outro, para não ficar diferente. Beleza? Essa aí é a quarta dica. A quinta dica que eu vou dar para vocês, é muito importante, é você alternar os seus dias de vídeos. Como assim alternar? Ah, Pedro, como alternar? Escolher um dia que você possa realmente estar livre para fazer vídeo, um dia que você tem aquele espaço para você fazer vídeo, você vai e coloca. Ah, eu vou fazer vídeo terças e quartas, vamos supor assim, ou terças ou sextas. Aí, beleza, alternou aquele dia ali? Beleza, tá, os dois dias você escolheu os dias, né? O horário, gente, eu não vou dizer de horário, porque esse negócio de horário é muito relativo. Às vezes eu posso dizer que eu vou fazer vídeo três horas e o vídeo só sai quatro horas, cinco horas. Então, é meio relativo. É muito relativo isso. Bem, a sexta coisa, essa é muito importante, muito importante para você fazer vídeo bem. A sexta coisa que eu sempre falo aqui é manter a sua lista de inscritos aberto. Gente, é importante porque você sabe quem que está te seguindo e quem que vai te seguir, entendeu? Então, quando uma pessoa, às vezes, vai lá e segue você, né? Aí você, às vezes, vai vir na lista e você não está lá. E aí? Aí você fica sem saber se você está ou não, entendeu? Então, abra a lista de inscritos, é muito importante. Então, eu falei seis coisas, né? Então, acabou sendo seis coisas. Bom, mas eu vou abranger um pouquinho mais algumas coisas para vocês, né? Era um cinco, mas eu vou aumentar só um pouquinho. Bom, a... Seis, né? A sétima coisa que eu vou falar para vocês. Bom, é muito importante, gente, responder aos comentários. Mesmo que você responda uns dias depois, mas é importante para a pessoa saber que você está se importando com ela. E que ela está ali colocando um comentário porque gostou do seu vídeo, porque achou legal. Então, responda sempre nos comentários. Sabe, tem gente aqui que vem no meu vídeo aqui, que sempre está deixando mensagens aqui. Eu acho muito legal. E eu sempre estou procurando responder, mas eu vou lá e olho e respondo. Tem algumas que eu não respondi, daqui a pouco eu passo lá e vou responder. Então, tem que ser assim, beleza? A oitava coisa que eu queria falar para vocês é... É... Uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo. Ser atencioso com as pessoas que estão vindo aqui ao seu vídeo. Você tem que ser atencioso por quê? Porque se você for uma pessoa que tiver com aquele mau humor, você não vai passar uma coisa boa para ninguém. Então, sempre sorrindo, sempre brincando. Isso aí ajuda bastante. Ser bem humorado, mas humorado com respeito. Sempre respeitando, né? Isso é muito importante. A nona coisa que eu falo para vocês aqui, que é muito importante também, eu acho muito importante, é a questão do silêncio para você gravar. Mas só que o silêncio, às vezes, não é possível. Às vezes, tem sempre alguém gritando ou xingando alguma coisa. É muito chato, gente. Na verdade, o horário para gravar mesmo não é de madrugada. Mas de madrugada ninguém vai gravar, né? Não tem como. Por favor. Então, tem que ter um horário que seja realmente silêncio ou um local que seja silencioso para você poder gravar e não ter aqueles sons horrorosos por trás. Ou carro passando, ou moto passando. É desagradável. Muito chato. E a décima, finalmente a décima coisa. Isso é muito importante, mas muito importante mesmo. É você sempre se lembrar de colocar algum desses seus amigos aqui na descrição. É muito importante. Porque está ajudando a cada um. É muito importante. E essas dez dicas... E eram cinco, mas eu aumentei. Essas dez dicas que eu dei para vocês é muito importante. Porque isso aí faz você uma pessoa... Tipo assim, um bom apresentador de vídeo. Uma pessoa que está sempre preocupada com o que você está fazendo. Beleza? Então, essas foram as dicas. Eu espero que vocês tenham gostado. E renovem os seus estoques de vídeos para ano que vem. Termine esse ano fazendo seus conteúdos. Tudo bonitinho. Assim como eu terminei a Família Maluca esse ano. Mas vai voltar ano que vem. Calma, gente. A Família Maluca não acabou de vez, tá? Não acabou. Apenas ela deu um tempo até janeiro. Janeiro eu vou voltar com força total com a Família Maluca. E o bate-papo com o Milu também termina hoje. Mas janeiro também volta. Beleza? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Um beijo enorme no coração de todos. E o meu partiu. E daqui a pouquinho, o Fala Sério. Tá bom? Valeu, gente. Tchau, gente. Tchau.